Música Você sabia que o câncer de pele é o que tem maior incidência no Brasil? No país do verão, das praias e do sol, este dado certamente não é mera coincidência. A falta de cuidados pode ser a causadora de inúmeros problemas. Foi pensando nos efeitos nocivos da exposição ao sol que a URGS lançou, em parceria com a iniciativa privada, o primeiro fotoprotetor do mundo baseado em nanotecnologia, o Fotoprot. Essa nanotecnologia nos permite fazer com que o filtro solar, que está dentro do fotoprotetor, permaneça mais externamente nas camadas da pele, fazendo com que esse produto se diferencie dos demais, no sentido de ele ser mais efetivo. Então nós fizemos vários desenvolvimentos de novos conhecimentos na área, fizemos várias nanopartículas com diferentes aplicações e desembocou num conhecimento da área que propiciou que nós pudéssemos responder a uma demanda de uma empresa específica para desenvolvimento de um produto específico, que era esse cosmecêutico, que é baseado em nanotecnologia, o Fotoprot. A transformação do conhecimento em tecnologia ajuda a combater desde o envelhecimento precoce da pele até mesmo o câncer. É a pesquisa a serviço da população. As pessoas vão se beneficiar se protegendo da radiação solar. Nós temos radiação solar que se chamam radiações UVB e UVA. E a radiação UVA está muito relacionada ao fotoenvelhecimento. A gente se protegendo dessas radiações ultravioleta, a gente previne o estabelecimento a longo prazo de câncer na pele, principalmente esses carcinomas que a gente vê em decorrência de um longo período de exposição. Com a proteção diária, a gente tem a prevenção do aparecimento de câncer no futuro. A pesquisa em saúde no estado do Rio Grande do Sul, especialmente na URGS, ela está crescendo muito grande. Nós temos excelência em pesquisa na área da saúde, no hospital de clínicas, na faculdade de medicina, na faculdade de farmácia. E tem realmente mostrado que o retorno para a sociedade pode ser muito grande. Nós somos produtoras de conhecimento. Fazemos o desenvolvimento tecnológico, transferimos a tecnologia e as empresas é que vão produzir. E dessa forma, a nossa ciência chega ao consumidor através dessa relação de parceria. O Fotoprote FPS100 já está à venda em farmácias e drogarias. Para saber mais sobre o produto, acesse o site www.fotoprote.com.br FOTOPRote FPS100 já está à venda em farmácias e drogarias. FOTOPRote FPS100 já está à venda em farmácias e drogarias. FOTOPRote FPS100 já está à venda em farmácias e drogarias. FOTOPRote FPS100 já está à venda em farmácias e drogarias. FOTOPRote FPS100 já está à venda em farmácias e drogarias.